Luiz, tá aqui com o seu prato de... Muitas? Melancia em espanhol? Sadia. Aqui no Brasil é uma marca de frango, carne, né? Aqui é melancia. Isso aqui fica gigante, eu não gosto do prato. Nossa, e continuou croque? Oi, galera, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Tô começando esse vídeo meio baixo, porque tá muito cedo, né? Vou mostrar aqui pra vocês. 5 e 7. Eu acordei 5 horas, porque eu tenho aula no Brasil. 7 horas da manhã, e aqui no México são 2 horas a menos, então 6, 5. Eu colo 5 horas aqui pra ver aula, gente. Pois é, muito louco, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina morando aqui em Cancun. Deixa pra vocês tudo que eu faço, o que eu como. Então deixa muito like nesse vídeo, né? Pra eu mostrar mais como é que a gente tá vendo aqui em Cancun. Ah, quase ainda tão dormindo. Mas eu acordei pra ter aula, então tô aproveitando e tô mostrando pra vocês sim. Não esquece também de se inscrever no canal pra gente bater logo 12 milhões. E se você quer assistir, vem comigo. Bom, gente, como eu falei, agora eu vou ter aula, né? Minha aula já começou, inclusive, há 10 minutos, então eu vou entrar na aula. E aí depois a gente acorda eles, no caso. E a gente vai tomar café, né? É basicamente isso que a gente faz. E eu vou gravar tudo pra vocês, mas agora eu vou lá ter aula e já volto. Gente, nem falei mais com vocês depois que eu falei que ia ter aula, porque, enfim, eu fui ter aula. E a gente veio aqui pro café da manhã agora, né? Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é. Luiz, você tem aqui com o seu prato de... Muitas. É. Sadia. Aqui no Brasil é uma marca de frango, carne, né? Que é melancia. Tá muito bom, gente. Chocolate, ó. Muito bom. Eu estou aqui também com o meu chocolate caliente, porque esse chocolate caliente é muito bom. A gente já pediu comida, né? O Luiz também pediu a dele sem ser o pratinho de frutas, só que não chegou ainda. Eu não vou falar o que a gente pediu. A Rápio Ficca é a mesma coisa que eu. O chocolate imita. É, imita. Ela é meu exemplo. Mas tudo bem, porque é uma comida boa. E, gente, olha a minha roupa. Eu tô com esse body, mas olha o meu short. Não sei se vai dar pra ver, mas tem escrito, ó, Cancun. E eu tô muito turista com shorts de Cancun. Mas assim que chegar a comida, eu mostro pra vocês. Hoje eu também vou fazer uma coisa diferente depois do café, né? Que hoje o nosso dia vai ser só no resort. Só se a gente decidir fazer alguma coisa à noite. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, né? Mercado. Ah, não. Gente, eu botei no mercado. Mas, enfim, eu volto depois que a comida chegar. Gente, chegou a nossa comida. Olha só. São esses pães aqui. Eles, originalmente, vêm com feijão. Só que a gente vai te retirar, porque feijão no pão não é muito da nossa cultura. Então, a gente não simpatizou muito. Ah, pelo vídeo-mail, que é o sem feijão, tá bom, mano? O Luiz ainda não se mostrou pra tira de melancia. Ele também não vai tentar pra tira de melancia. É mesmo. E chegou a tilaquiles. Tilaquiles, 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 tilaquiles. Vou comer com vocês. Esse aqui, gente, esse primeiro, que é o ovo e o queijo é melhor. Muito bom. Então, vou tomar aqui o meu café da manhã bem mexicano e eu volto. Acabamos de tomar café, gente. Já colocamos a máscara porque vamos sair daqui. Isso aí, gente. Vamos lá, que a gente vai subir, depois a gente vai descer de novo. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, bora. Gente, eu vim aqui no quarto porque eu vou fazer trança no cabelo. Então, eu tenho que pegar o dinheiro, né? Pra fazer. A Rafa e o Luiz, eles ficaram lá embaixo. Vou mostrar aqui pra vocês a varanda. É bem legal, ó. Olha eles ali. Lá no chão. Já passaram agora. Mas, enfim. Aí eu vim pegar o Money, né? Pra fazer. Eu não vou... Acho que na verdade já decidi sim qual que eu vou fazer, mas eu não vou falar por enquanto. Vocês vão descobrir. Eu acho que eles vão gravar um vídeo especial lá, num negócio de água, enquanto eu faço as tranças. Mas é esse nosso quarto, né? Já saiu o tempo pra quem quiser ver. Vou deixar o link aí na descrição. E é isso. Vou pegar o dinheiro e vou descer. Aí eu posso mostrar um pouquinho lá embaixo também pra vocês. Então bora lá. Gente, eu fui no quarto. Só que tinha umas moças limpando. Então eu peguei a batata e desci de novo. Aí a gente tava na piscina agora. Eu também fui na jacuzzi. E eu vou a untar, né? Será que a gente vai sair hoje? A gente vai sair. Mentira. Não, não. No chão. No mercado. Mas eu adoro o mercado. Meu negócio favorito é que eu mais cair no mercado. Não mostrei mais nada pra vocês depois do almoço. Mas já tomei banho, já me arrumei. Estou aqui no quarto, inclusive. E já até gravei um vídeo, né? Tô mostrando pra vocês porque faz parte da minha rotina de gravar vídeos. Que era vídeos provando doces mexicanos. E já tá no canal esse vídeo. Se você não assistiu, vai lá assistir. Vou deixar o link aqui na descrição também. Vou dar um spoiler aqui pra mostrar mais ou menos o que que tem. Ó, tem uns negócios picantes. Pôs esse bagulho aqui. Tem uns pirulitos que eu vou guardar tudo. Tem uns pirulitos picantes. Tem outros que não são. E eu gosto muito de pirulito. Então eu vou guardar todos. Ó, gente. Isso é bom. Isso é bom. É, isso é bom. A gente fala tudo melhor no vídeo, né? É, a gente fala tudo melhor no vídeo, né? Mas agora eu vou terminar de arrumar. E eu acho que hoje a gente vai sair, né, irmã? É, porque falta fazer o quê? Você tem? Eles vão gravar um vídeo e aí a gente vai sair, né? Então eu já estou até arrumado pra sair. Mas eu vou terminar de arrumar aqui. E aí quando a gente vai saindo eu mostro mais um pouquinho do que eu passo pra vocês. Sim, gente. Porque ficou muito embalagem aqui. Então tem que jogar fora a embalagem. A gente tem que arrumar. Isso faz parte da rotina da Ju aqui no México, né? Que a gente tá passando esse tempo aqui. Então a gente grava, ela estuda. A rotina tá mais ou menos a mesma. Só que a diferença é que a gente sai um pouquinho mais, né? A gente vai mais no shopping. É, a gente vai no shopping. Porque a gente quer conhecer o local. A gente vai lá piscina bastante. Então essa é uma das maiores diferenças, né? Então bora lá que eu vou terminar de arrumar aqui as coisas. Gente, tô aqui no carro agora. Nós acabamos de sair desse outlet. Ó, lá no fundo. É Las Plaza, o outlet Cancun. Gente, vou ser muito sincera com vocês, né? Quem vier pra Cancun não vai lhe ter na venda esse outlet não. Eu não gostei muito. É muito pequeno. Você dá cinco passos e já acaba. A Nike, essas lojas assim famosas, elas não vêm nem... A gente vem na intuição de comprar tênis legal. Esses tênis diferentes Jordan, essas coisas assim. Não tem também. Só tem aqueles 6 tênis de corrida. É bem Nike, Nike mesmo. Ah, as roupas são legais. Mas é tipo, é pequeno, sabe? Então eu não sei. Eu não gostei muito. E foi muito aleatório como a gente veio parar aqui, né? Porque esse outlet estava um dia só pra ele. Mas a gente queria muito ir numa Nike. Então a gente botou pra vir na Nike, acabou vindo nele. E já viu que realmente não valia a pena. Então a gente nem vai voltar. Mas agora a gente está voltando pra casa. Porque hoje a gente vai experimentar o serviço de quarto do hotel, né? Que a gente vai pedir comida pra entregar no quarto. A gente estava até vendo o cardápio. A gente estava até pensando em pedir quesadilhas do México. Porque a única que a gente come é a notebook, que é do Brasil. E a gente quer provar do México, o original do México. Então é isso. Estamos indo pra casa. Mega, mega! Gente, chegamos em casa. Já tirei a maquiagem. Acabou que a gente não pediu nada. Porque o Luiz está ali com a sopinha dele. Ela está comendo a minha sopinha, já que a gente não pediu nada, né? A Rafa não quis, então todo mundo foi na dela de não querer também. A Rafa, como o Luiz falou, está ali dormindo. E eu vou daqui a pouco. Mas acabou que a gente não pediu nada, também não comi nada. Eu não estou com muita fome. E agora eu vou dormir. Que horas são? 11 horas. 11 horas, gente. Vou dormir amanhã. A gente tem alguma coisa? Então, amanhã a gente ir lá no outro local, que é 3 horas daqui. Só que a Rafa não quer ir. E a gente não vai mais. Mas aí acho que a gente vai naquele negócio que eu queria ir, sabe? De andar no bar. Não. Porque eu vou pilotar o barco. Ah, sei. Então amanhã eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer, né? Agora eu vou dormir e apareço amanhã de manhã. Galera, hoje é um outro dia. Como eu falei com vocês ontem, que hoje a gente ia passear. Estamos indo. Não sei pra onde nós estamos indo, porém pra algum lugar nós estamos indo. Quem pode me falar pra onde nós estamos indo é a Rafa e o Luiz. Mas pra onde nós estamos indo? A gente está indo, tipo, pra uma praia pro Luiz pilotar um barco. Então a gente vai fazer bastante coisa. Já tomamos café, né? Inclusive a gente se atrasou um pouco, porque eles vieram me acordar faltando 5 minutos pro café da manhã, falando pra eu correr. Enfim, eles conseguiram entrar. Eu fiquei no quarto e depois fui barrada. Mas deu tudo certo no final, né? E agora estamos indo lá passear. Vou mostrar tudo pra vocês, né? Porque ontem foi um dia, digamos que básico. Porque a gente não fez muitas coisas diferentes. E hoje como a gente vai passear, vou mostrar pra vocês. Gente, chegamos agora no Superama Biomart. Que é um mercado, não é um Walmart, mas é um mercado do Walmart, digamos assim, né? Vocês sabem que eu amo ir no mercado, né? Minha atividade favorita é ir no mercado. Mentira, eu não gosto de ir no mercado. Ainda mais com eles, que eles demoram muito, gente. Mas hoje vai ser rapidinho, já tá quase fechando. Então eu espero que seja rápido. Eu tô com a esperança que vai ser rápido. Mas eu vou mostrar um pouquinho do mercado aqui de Cancun pra vocês. Gente, essa aqui é a parte das frutas, ó. Aí também tem legumes aqui, ó. Várias coisinhas assim, tá vendo? Em saquinho. Tem um morango. Ah, e ó, vou mostrar o Cheetos daqui. Esse Cheetos aqui, ele tem lá em Orlando, só que tem o Flaming Rose. Ele é muito bom. Será que é muito picante? Extra Flaming Rose. Então deve ser muito picante. Tem nacho, molhinho pra nacho. Tem... Que mais diferente? Tem sabritas. Aqui tem bebidas, gente. Gente, tem muita cerveja aqui. Eles bebem muito, gente. Bebem muito, muito. Hoje, inclusive, a gente foi no barco e eles fizeram uma cerveja com a nossa cara. Eles tiraram o rótulo da cerveja e imprimiram a nossa foto. E nos ofereceram pra comprar. Só que a gente não bebe. Obviamente, são da menor de idade e a Rafilu também não bebem. Mas aqui eles gostam muito de cerveja. Eles bebem bastante. Eu acho que é, tipo, bebida alcoólica que eles mais bebem aqui é cerveja. Mas, enfim, vou mostrar mais do mercado aqui pra vocês. Gente, aqui, ó, tem alguns molhos, ó. Tá vendo? Aqui tem alguns temperos do México, ó. Pó de alho, cebola. Chilli. Lata, gente. Chilli é muito picante. É uma coisa muito picante. É uma coisa que é boa. Que é um molho muito bom daqui, que é a salsa verde. Eu recomendo. É muito gostoso. Ó, tem umas maionese diferentes aqui. Ó, maionese com limão. Maionese com azeite. Mas, enfim, é que tem essas coisas alatadas, né? O que mais eu vou ver? Ah, deixa eu ver se eu acho aqui o molho que eu tava falando de salsa verde. Que é muito gostoso pra vocês. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Salsa verde. Isso aqui tá com a cara de picante. Mas, eu não sei, é muito gostoso. A gente sempre pede no café, no caso, o Guiz. E é muito bom. Ah, e olha que legal isso aqui, ó. Leite ninho é nido aqui, tá vendo? Tem uns nomes que são diferentes aqui. Que legal. Como se completa. Que maneiro. Vou falar uma coisa com vocês agora, que é legal de falar. O Walmart dos Estados Unidos, no caso, não é o Walmart. Eu acho que esse Walmart, como eu falei, é muito diferente. Eu acho que esse Walmart é aquele realmente voltado mais pra comida, né? Porque Walmart é, tipo, é mercado que tem brinquedo, novelaria, várias coisas juntas. Só que o dos Estados Unidos, ele é muito bom. Tipo, parece que... Não parece que é um Walmart, não é um Walmart. Depois eu vou postar coisas aqui, a gente vai pra lá, se tudo der certo. Vai dar? Eu mostro o Walmart lá dos Estados Unidos que eu gosto... Meu Deus, bati. Meu Deus. Eu mostro o Walmart lá dos Estados Unidos que é muito legal também. Olha, os cereais aqui são diferentes, eu vou mostrar. Ó, Golden Crisp, Waffle Crisp. E tem um que eu tenho muita vontade de provar aqui, ó. Os Charms. Eu tenho muita, muita, muita vontade de provar esse aqui. Tem um problema de colorido, tá vendo? No Brasil não vende. Eu queria provar, mas eu não gosto muito de cereal. Então eu queria pegar uma caixinha pequena dessa, mas não tem. Vamos ver agora a parte de beleza. Como tinha, gente, vamos ver a parte de doces, ó. Tem Skittles, pirulito. Tem muito pirulito aqui, gente. Mas a maioria dos pirulitos são estranhos. São picantes e pra mim é estranho, né? Aqui também tem aqueles marshmallows que são pra fazer s'mores. Aqui, biscoitinho pra fazer s'mores. Esse aqui. Será que ele não vai tocar fazer s'mores? Olha só. Tem um Kinder O'Fix gigante. Meu Deus, que legal. E, gente, uma curiosidade mexe. A maioria das coisas que vem com isso. Tudo que a gente realmente sabe que tem muito açúcar, muita caloria, vem com isso. Eu acho que é obrigatório aqui no México ter. Porque, sério, biscoito, chocolate, doce, tudo tem isso. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, você passa aqui na seção de doce? Tudo tem esse simbolozinho, ó. Tudo tem esse símbolo. Gente, minha irmã falou que podemos fazer s'mores. Então eu peguei chocolate, biscoito e marshmallow. E agora eles vão pagar? Ah, eu acho que dá tempo de eu mostrar os sorvetes diferentes daqui. Será que dá tempo? Acho que dá. Vai lá. Então eu vou lá correndo mostrar pra vocês. Gente, aqui, gente, ó. Tem vários sorvetes diferentes. Vou aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tem sorvete de crunchy, leite condensado com manga. Tem vários sabores diferentes. Mas agora a gente vai lá pagar. Gente, estamos aqui jantando. A gente já saiu do negócio tem tempo, inclusive. E é uma janta com almoço junto. Porque a gente foi a base do café da manhã hoje. A gente só tem que comer alguma coisa sem ser biscoito. Agora eu vou mostrar pra vocês a comida, gente. Tá muito linda e boa. Como eu falei, eu não sei se é a fome. Mas, nossa, tá muito gostoso, gente. Outra coisa, ó. Cadê o Luiz? A gente tava morrendo de fome. Ele comeu sopinha dele. E antes de vir, ele queria tomar banho. Então a gente não quis. Aí a gente veio. Ele ficou. Mas, enfim, tá muito bom. Gente, eu falei pra vocês que ia pedir pra Rafa pra comprar esmorz. Deu certo. Então eu vou fazer aqui agora. Na verdade, eu já fiz dois. E eu tô aproveitando esse marshmallow derretido com o prato. Pra fazer, tipo, cola. O certo é fazer isso no fogo. Mas como aqui é cookie top, não é cookie top, né? Então eu coloco 20 segundos em micro-ondas e fica gostoso. Por que que eu não tenho como? Porque é cookie top, Ju? Porque eu não sopo fogo. Você tá esquentando. Olha. A gente tem que ficar gigante. Eu gosto de caráter. Nossa, e continua croque. Mas o chocolate derreteu, eu não vi. Não como. Eita, derreteu mesmo. Mas é muito bom, gente. Pra quem quiser fazer marshmallow, chocolate e biscoito Maria. Outra coisa. Só deixar registrado aqui. Ele tirou o açaí, certo? Certo. Porque hoje, ontem, sei lá, ele veio perguntar. Ju, você tirou o açaí? Eu falei, não, não tirei. Aí hoje ele tirou. Aí a mãe não vai me perguntar a mesma coisa. Só tá registrado que foi você que tirou o açaí. Cinco. Enfim, gente. Vamos comer aqui e já volto. Gente, já comi. Vim aqui finalizar esse vídeo pra vocês. Eu quero saber se vocês gostaram da minha rotina aqui no México. É uma rotina diferenciada, né? É porque cinco horas da manhã eu estou acordando pra ter aula. Sei lá, no meio do dia eu apareço na praia. Então é uma rotina diferente. É uma rotina bem legal, confesso. Que é uma rotina que eu gosto, gostaria de ter todos os dias. Gente, mas sério, a gente tá vivendo tanta coisa nesses dias. A gente vai ter muita história pra contar nessa viagem. Eu posso fazer um vídeo tentado, conversando com vocês todas as histórias que estão acontecendo. E a gente tá conversando muita coisa com a gente aqui. Enfim. Mas ainda temos mais uma semana pra ficar aqui no México curtindo. Então comentem ideias de vídeos pra gente fazer aqui no México, né? Não se esqueçam que tem vídeo provando doces mexicanos aqui no canal. Eu também tenho o tour do apartamento. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!